aleluia sabemos que nada vai mudar automaticamente por acaso isso é provocado através da nossa comunhão com Deus Deus está pronto para continuar trabalhando na minha vida e na sua vida muitas vezes o inimigo tenta desanimar dizendo que a tua oração não foi respondida não aconteceu nada mas nós estamos numa parceria orando e Deus trabalhando Deus enviando anjos como o anjo falou para Daniel por causa das tuas palavras eu vi palavras são ditas não apenas pensadas quando falamos com Deus podemos falar no pensamento mas quando oramos uma oração de batalha espiritual precisamos colocar a nossa voz a unção de Deus em movimento e neste momento profético nós vamos orar quero me unir com você em oração vamos agora a uma redução vamos nesses momentos proféticos ver o mover de Deus confirmando como ele prometeu e jurou a palavra de Deus é clara o que pede recebe o que busca encontra o que bate a porta se abrirá neste momento santo eu quero me unir com você e com os irmãos que vão orar depois também Deus quer mover algo é momento de como embaixadores celestiais mover as águas é momento de não nos conformarmos e através da oração ver Deus mudando o cenário enquanto muitos murmuram se preocupam ficam ansiosos nós estamos diante de Deus em oração e essa unção vai aumentando e despedaçando todo o jogo pai querido nós entramos na dimensão do espírito a atmosfera espiritual muda a temperatura espiritual muda este mundo sofre o impacto das declarações e dos decretos dos seus embaixadores reis e sacerdotes temos recebido a autoridade unção e vamos colocar isto em ação agora vamos ver meu Deus querido a tua glória permear afetar mudar todas as áreas das nossas vidas cremos por isso falamos nossa fé nossa fé está firme e através dela o Senhor encontra espaço e liberdade para neste momento profético produzir mudança em nossas vidas é agora pai que essa medula vai começar a produzir sangue novo é agora Senhor que o mal perde espaço que as cadeias correntes e grilhões caem é agora que o Senhor muda o nosso coração coloca ânimo paz, alegria, fé e amor toda mágoa toda tristeza e depressão está sendo queimado agora é agora meu Deus querido que tudo aquilo que o inimigo semeou não vai ficar nem raiz nem ramo porque nós vamos agora declarar que este mal está destruído toda silata todo propósito toda amarração todo atrapalho toda palavra toda feitiçaria toda bruxaria contrária a esta pessoa sai agora em nome de Jesus sai agora da saúde das finanças da família da vida sexual sentimental sai agora do corpo da alma e do espírito toda a força da escuridão agora meu Deus eu me uno com essa pessoa como diz em Mateus 18, 18, 19 eu concordo agora eu declaro e decreto meu Deus querido que a tua vontade boa perfeita e agradável vai substituir este mal que estava aí agora começa a administração do Senhor aonde havia doença eu digo haja saúde haja saúde no corpo na alma na mente e no coração aonde havia falta eu digo que haja sobra de doze cestos cheios te agradeço Pai porque nada nos faltará te louvo Senhor porque temos recurso transbordante em ti porque o Senhor move céus e terra para que nós emprestamos há muito e não pedimos emprestado toda falência crise desemprego falta de dinheiro está sendo queimado agora é proibido quebramos o poder da crise da falência e declaramos sobre essa pessoa o milagre da multiplicação o milagre meu Deus querido da provisão aquele mesmo Jesus que fez aparecer um dinheiro na boca do peixe para Pedro pagar as contas abençoa agora a Célia Rigon que está orando conosco a Rosa Wellington Deus neste momento a tua vontade começa a se manifestar porque ela está sendo realmente liberada a tua vontade financeira meu Deus a tua vontade na saúde na alma na família na vida sentimental todas as áreas agora os rios do Senhor começam a passar e vai ficando conforme a tua palavra meu Deus o Senhor não nos ungiu para ser mentirosos nem para falar em vão o teu nome não está à toa em nossos lábios quando nós oramos o Senhor confirma pois quem enviou foi o Senhor quem mandou orar foi o Senhor quem nos ungiu e quem nos confirma é o Senhor dependemos completamente de ti e sabemos que o Senhor não falha o Senhor jurou e prometeu que nunca nos deixaria nem nos desampararia portanto onde está chegando o Senhor essa oração a luz do Senhor está dissipando as trevas e as obras das trevas aonde está chegando essa oração meu Deus o mal está retrocedendo em nome de Jesus queima agora Satanás saia espírito imundo espírito das trevas que estava agindo meu Deus se há brechas fecha agora com teu sangue se havia cadeias correntes meu pai se havia meu Deus querido legalidade o teu sangue tem poder se havia meu Deus querido da parte dessa pessoa alguma coisa que ela deixou de fazer ou fazer leva ao arrependimento agora e tire toda a culpa toda a indignidade toda a dúvida que a fé do Senhor brote neste coração que ela consiga crer a ponto de receber que ela consiga crer meu Deus a pessoa consiga alcançar realmente uma fé não morta mas uma fé frutífera é uma fé que traz resultado neste momento santo e sagrado Senhor a tua luz divina a tua virtude aquela mulher tocou na virtude e foi curada Deus não somos faladores vãos a virtude Senhor o Senhor quer que essa pessoa seja curada a tua palavra diz a tua palavra diz que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos a tua palavra diz que o Senhor edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam meu Deus este mal vai ter que retroceder agora nisto eu sei que o Senhor é conosco porque quando nós clamarmos o inimigo retrocederá forças da escuridão agora cadeias infernais correntes influências diabólicas saia sai retroceda olha o fogo do Senhor contra ti queima Senhor queima queima agora toda doença queima agora todo atrapalho todas amarras queima 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 Senhor Deus entra neste lar entra nessa família entra nessas pessoas representadas nem entra nessas pessoas Senhor tocando a sua vida por inteiro Deus por amor ao teu nome ao sangue de Jesus derramado na cruz do qual vale Espírito de Deus agora sopra avivamento fé alegria paz Espírito de vida vivifica agora esta área que estava morrendo vivifica agora essa família para crer receber e perseverar em Cristo Deus nós cremos que o Senhor triunfa através da igreja que o Senhor se manifesta com soberania porque aquilo que nós entregamos nas tuas mãos o diabo não toca nós cremos que o Senhor é um Deus que confirma sempre por isso oramos com ousadia Deus agora te agradecemos suba nosso louvor adoração e gratidão porque o Senhor certamente ouviu e respondeu certamente enviou anjos certamente confirmou algo aconteceu enquanto nós orávamos o mal saiu pai a tua administração que é boa perfeita agradável está se manifestando essa vida meu Deus está sendo tocada pelas tuas mãos gloriosas e não há de ficar resíduo algum meu Deus essa pessoa está te glorificando junto comigo te exaltando te agradecendo porque o Senhor é bom o Senhor não falha o Senhor é fiel e a tua palavra é a verdade oh Deus te louvamos porque o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem desfeito este mal e essa pessoa agora vai ver a diferença meu pai oh essa pessoa vai ver meu pai que o Senhor ouviu porque o Senhor vai dar um sinal meu Deus o Senhor vai confirmar na vida dessa pessoa porque o Senhor é bom porque o teu nome é santo 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 oh pai obrigado o são de Deus aumenta na vida dessa pessoa cerca os teus anjos a tua luz agora começa a queimar começa a queimar começa a queimar começa a queimar este mal não volta mais em nome de Jesus em nome de Jesus essa pessoa está livre eu declaro ela livre abençoada eu declaro ela curada próspera cheia do Espírito Santo eu declaro sua família um pedacinho do céu eu declaro salvação nesta casa eu declaro um novo tempo pai porque o Senhor é Deus o Senhor é bom o Senhor é fiel em nome de Jesus amém pode crer irmão Deus não nos ampara Deus ouve e responde 100% das nossas orações debaixo deste sangue nada nos é negado pela fé que temos em nosso coração certamente algo aconteceu como é bom orar vamos orar mais porque Deus encontra através da oração um canal e não só nós mas muitas vidas serão abençoadas que o xalão de Deus que a graça de Deus que a unção de Deus que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e tudo que é seu seja abençoado abençoado muito abençoado em nome de Jesus um grande abraço Jesus te ama alegre o teu coração louva ele bendiz o Senhor que está com você maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo você é mais que vencedor você é o que Deus diz que você é e tudo que está tentando contradizer cai por terra em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém